O Banco Central anunciou que na semana que entra vai queimar mais 10 bilhões de dólares para conter a disparada da moeda norte-americana e acalmar o mercado. Nas últimas semanas já foram torrados 20 bilhões de dólares e agora há pressão do mercado para a injeção de novos contratos de swap cambial. Em 2016, Ciro já denunciava essa dobradinha entre o Banco Central e o mercado. Swap cambial é exatamente isso. Eu digo, o câmbio vai estourar, vai dar 4 em outubro. Aí o governo diz assim, vai não, vai dar 2,70. Mas e se der 4? Eu pago. Me dá aqui, assina aqui. Então, como todo mundo sabe, saiu de 2,70 para 4 e essa diferença deu 112 bilhões de reais. Dinheiro de vocês, meu, nosso, que está faltando para tudo, 112 bilhões de reais. Em 2018, a história se repete. O que é 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 o que Obrigado.